Boa noite galera do canal Futebol Virtual Games, estou de volta hoje trazendo o uniforme do Botafogo, o novo uniforme do Botafogo, que é considerado um dos mais bonitos da temporada. Um belíssimo uniforme produzido pelo Rei Bock, estou trazendo o uniforme número 1, o Botafogo lançou o uniforme número 1 para a temporada 2024 e 2025, eles vão lançar os modelos alternativos em breve, o reserva e o alternativo que no caso seria o terceiro, quem sabe até o quarto uniforme como lançou na temporada passada. Então belíssimo uniforme do Botafogo para o eFutebol 2021, belíssimo uniforme galera, vou ensinar vocês a baixar este uniforme. Lembrando que o link com esta camisa, com este arquivo está aí na descrição do vídeo, então nos comentários está fixado, vocês vão clicar neste link, vão baixar ele, vão criar uma pasta dentro do seu pendrive escrito WEPED, W de William, Ed, Escócia, P de Paulo, Ed, Espanha, S de Silvio. Criou esta pasta dentro do pendrive, vocês vão pegar o arquivo que vocês baixaram aqui no canal, copiar e colar dentro desta pasta que está no pendrive. Tá bom, depois vocês vão pegar o seu pendrive e vão espetar no seu PS4 ou PS5. Vão vir aqui, vou voltar para a galera que é nova, a galera que já está habituada a fazer isso, já sabe de cor. Vocês vão vir aqui em configurações, editar, carregar os dados, vai vir em importar e exportar, importar imagens. Vocês vão escolher aqui, tem o tamanho que é 2048x2048, que é a imagem melhor, e tem o tamanho sugerido 1024x2024, que é menor. Então fica uma resolução melhor, 1048x2048. Vocês vão clicar aqui com o botão X, reconhecer o pendrive, importar a imagem, e vão vir aqui no uniforme do Botafogo, clicou com o botão X, ticou, bola, X novamente carregando o uniforme. Depois volta, vamos ver aqui em times, o Botafogo, o uniforme, lembra que o quarto, vocês vão vir em quarto uniforme. Antes de tudo, galera, eu já fiz aqui o procedimento, eu vou ensinar, vocês verem aqui em cor básica, vocês vão botar o preto por baixo, tá bom? Se você deixar branco, também tem a opção do branco, mas nunca coloque amarelo, verde, vai ficar feio, vai ficar... No uniforme, muito colorido, o Botafogo é preto e branco, tá bom? Então, aí volta, ela vem com camisa, você vai escolher a gola, a gola A2, que é a gola A2. Com essa aqui, acho que aqui é a mais parecida. Então, essa é a gola A2, o calção, não precisa mexer. Então, eu vim colar a imagem, eu vim colar a imagem, uniforme G, vamos clicar com o botão X aqui, aqui eu já fiz a configuração. O preto vai carregar o uniforme do Botafogo. Aí vem estampas, o nome do uniforme é ligado, posição número 33, 1, menos 4, tipo de fonte, 11, arco, tipo 1. É a gola da fonte branca, aí a galera pode ser branco, porque a camisa do Botafogo, o número é branco. Aqui não tem um friso, né? O Konami, quando criou esse modo edição, pode colocar o número, tinha que ter a opção para você frisar o número. Você botar um friso preto e é realçar a camisa. Não tem como, então vai ter que ser esse número aí branco mesmo, infelizmente. Há um número, essa configuração aqui também. O número do peito não tem. O número do calção também não tem. Tá, então é isso galera. Espero que vocês tenham aprendido, é fácil. Porque é muito fácil configurar o uniforme do Botafogo no jogo. Lembrando que vocês tem que baixarem aqui, e dentro do pendrive tem que criar uma pasta WAPES maiúsculo. Tem que criar essa pasta. Se você não criar essa pasta WAPES, não vai reconhecer no jogo. O pendrive não vai colocar aqui o pendrive, não vai reconhecer. Vai dar aí, você não vai conseguir baixar o uniforme. Muito obrigado a todos. Deixem a sua curtida, inscrevam-se no canal Futebol Virtual Games, e cliquem no sininho. Canal Futebol Virtual Games aqui, seu jogo vira realidade. Obrigado.